Nois é raça na pele e no manto, clima quente o jogo começando É que verde e amarelo hoje traz esperança pra um povo que só vem chorando Brasileiro não desiste nunca, é hora de honrar nossa história E calar esses f*** num, vamos ver hoje quem tem mais voz De vírgula no peito tomando na raça o que é nosso conchito feroz Fala lá que essa eleição é nóis Veste a camisa verde e amarelo e os moleque vibra o cabelo amarelo Quero ser lembrada tipo de nadir, seleção brasileira dos mini-MC Nós já quer o ex, só nós vai buscar, travesti de vila, marcando golaço e se mantendo vivo Frente é o estado tremendo, super-hack de chave na letra, é a segunda, na palca da caneta Chinelo na mão, pega na corrida, olha pro céu, descarrega e desbica O povão é o poder, a massa é a solução Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver peitar a seleção Tchau! Tchau! Tchau!